Belezado leitor, estamos aqui para falar sobre o capítulo 2 do livro Agro Distribuidor, o futuro da distribuição de insumos no Brasil. Esse capítulo é um capítulo base que vai fazer toda a discussão do livro, dos demais capítulos que vocês vão ter a oportunidade de ler. A ideia desse capítulo foi mostrar uma pesquisa realizada com diversos canais em eventos, ou mesmo na nossa experiência com os canais de distribuição, de quais são os principais desafios gerenciais que os canais têm enfrentado em seu dia a dia. Uma pesquisa realizada no ano de 2009 pela Marquestrat e pelo Unibusiness mostrou, mais ou menos, 13 fatores principais destacados por esses canais, dos quais 5 fatores respondem por 54% dessa preocupação com os aspectos gerenciais. Esse capítulo, então, aborda esses 5 fatores principais, que são a capacitação de funcionários, dos quais os canais estão preocupados com as pessoas que estão presentes no seu dia a dia, com essa capacitação, com o recrutamento dessas pessoas, com treinamento, desenvolvimento, e como que essas pessoas podem desempenhar suas funções no dia a dia. O segundo fator mais explorado pelas revendas foi a questão da infraestrutura dessas revendas. É importante destacar que muitos canais começam em meio a uma oportunidade empreendedora e não estão muito preocupados se vão conseguir, no primeiro momento, de ter uma estrutura muito grande para desenvolver suas atividades. E com o tempo, sua atividade começa a se desenvolver, começa a crescer, e aí surge a necessidade de aumentar essa infraestrutura, de aumentar seu espaço físico, armazenagem, a própria segurança, que é muito importante, dos produtos fitossanitários. Então, isso é importante que isso seja discutido também. E mostrou-se uma das principais preocupações dos distribuidores do país. A terceira questão abordada é a questão do planejamento estratégico. O planejamento estratégico é muito importante para qualquer empresa, inclusive para as empresas de distribuição de insumos no país, e apareceu devido à grande necessidade de mapear o futuro, de como que essas revendas vão crescer. Esse capítulo, esse tópico, foi base para o desenvolvimento de dois, três capítulos desse livro, que vão abordar justamente como que as revendas vão fazer esse planejamento estratégico, ou seja, onde elas querem chegar, como que elas vão chegar e como que elas vão crescer. O quarto tópico foi relacionado ao desenvolvimento de soluções. Como que está relacionado à distribuição de insumos? Será que ela está simplesmente restrita a um portfólio de defensivos, de fertilizantes, de sementes? Ou se as revendas podem oferecer algo a mais para os seus produtores, tentando gerar valor nessa relação, e aí entram as novas soluções, que podem ser os serviços, que podem ser um acompanhamento com a produção, que pode também entrar no portfólio da revenda, que pode agregar valor nessa relação à distribuição. E a quinta, o quinto tópico mais comentado, mais abordado nessa pesquisa, foi em relação à gestão financeira, em relação aos controles gerenciais, em relação à gestão de fluxo de caixa, em relação à gestão de orçamento, em relação ao crédito da revenda, como que você pode realizar ou ter uma política de crédito, que é muito importante, dado que o crédito é restrito e a gente precisa saber como distribuir bem esse crédito para os demais produtores que a gente tem. Então, esses tópicos, esses simples tópicos foram base para a discussão nessa pesquisa e foram grandes direcionadores para os próximos capítulos que vocês terão oportunidade de ler, que vão abordar a parte de capacitação das pessoas, a parte de definição de infraestrutura, planejamento estratégico, gestão financeira, desenvolvimento de soluções, entre outros temas também, que nós abordamos nos próximos capítulos, que esperamos que vocês, professores, alunos, distribuidores de insumo, possam ter, por meio desse capítulo e de todos os outros, uma ideia de como que essa relação, esses desafios têm evoluído e como que nós podemos colaborar para que esses desafios possam ser superados e o setor de distribuição possa cada vez mais se desenvolver.